Olha só, hoje é o último dia da campanha de vacinação contra a gripe em Arasatuba e a cidade ainda não vacinou todos os grupos prioritários para atingir a meta, viu? Então, por conta disso, um posto de vacinação foi montado lá na rodoviária. Quem está lá é o repórter Priscila Andrade, que está acompanhando tudo. Como é que está por aí o movimento, Priscila? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Casa Grande. Excelente tarde para você daí de casa. Olha, preparativo a todo vapor, viu? As vacinações ainda não começaram, porque vão começar a partir da 1 da tarde, vai até as 6 da tarde. Mas olha, Casa Grande, se teve uma equipe que virou do avesso para fazer esse chamamento, para poder atingir a meta, foi a equipe da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Arasatuba e eu estou com ela, aparece da Nava, ela que é o porta-voz do gabinete para conversar com a gente. Porque para atingir a meta ainda falta muito pouco. E para conseguir, vai valer de tudo para chamar o público prioritário, não é isso? É, na verdade, nós estamos fazendo aqui um mega trabalho, colocamos esse posto, praticamente um posto volante, que é para atender a população para que a gente consiga alcançar esses 3% que faltam tão pouco para a gente alcançar nossa meta. A meta em Arasatuba é 90%, então faltam 3%. E quem é o público-alvo deste grupo prioritário, que é assim, que todos os olhares estão voltados? Olha, na verdade, o nosso grupo hoje, que nós estamos em busca, são as crianças abaixo de 6 anos, os crônicos, as gestantes, principalmente focando nas gestantes. Nós estamos até com um trabalho hoje bastante legal aqui, com sorteio de brinde para as gestantes, os doentes crônicos, na verdade, as puérperas já chegaram lá, os professores aderiram muito bem. Perfeito. Eu falei agora para o Casa Grande que as vacinações não começaram, só que as portas estão abertas, Casa Grande. Então, quem chegar e já perguntar, ah, aqui está tendo vacinação contra a gripe, o que você responde? Sim, está tendo e venham todos para cá, principalmente o grupo das pessoas prioritárias que nós estamos aguardando. Vamos mostrar aqui, chega aqui, Ju, mostra aqui para a gente que você resolveu fazer uma ação especial para que as mães, que as gestantes cheguem aqui, nesse posto de vacinação, no terminal rodoviário urbano, e vão encontrar esse kit? Para que que é? Na verdade, nenhuma conversa com a primeira-dama de Omers, nós pedimos um apoio para ela, para fazer um chamamento especial para essas mãezinhas, e nós pedimos ajuda para conseguir uns kits de bebês. Então, as mães que chegarem aqui, as gestantes, as futuras mamães, receberão um número. O número, cada número já tem um kit com um número que ela vai levar para casa. Menina, e tem tudo, tem enxovol, tem um enxovol completo, tem roupinha, mamadeira, tem fralda. Tudo, tem mosquiteiro, tem fralda, tem bolsa, aquelas bolsas que as mamães gostam muito, edredom. Então, está um kit bastante agradável e vai ajudar muito as mamães, né? Agora, o principal está ali do lado, aquela caixa azul tem cerca de 300 doses para esse primeiro momento. Se precisar, pode pedir mais. Nós estamos, assim, digamos, sobre aviso, atenção máxima. Faltou, nós vamos buscar. O que nós gostaríamos é que essas pessoas viessem para que fossem protegidas. O HM1 é uma gripe séria, ela pode causar um problema e que levará até óbito. Então, nós estamos aqui para cumprir a meta, mas a nossa meta, o interesse é que essas pessoas estejam protegidas. Excelente. Muito obrigada, Aparecida Nava, pela sua entrevista. Lembrando que amanhã, quarta-feira, já vai sair um novo relatório para saber quanto foi utilizado, se vai sobrar ainda vacinas, Casa Grande. Mas o importante é que toda uma força-tarefa, um trabalho para chamar o público-alvo, venha para vacinar e atingir essa meta de 90%. Casa Grande. A nossa parte a gente está fazendo, que é dando informação para quem está em casa, para que o povo realmente se vacine. Obrigado, viu, Priscila, pelas informações ao vivo de Aracatuba.